E aí rapaziada, mais um vídeo se iniciando aí ó, a molecada. Fala aí, beleza? Toma com o telhado, quer? Você dá pra deslizar, minha? Desliza aí, desliza aí, bichinho. Desliza aí pra ver a cidade. Caraca, mané, tirou onda. Igual a tua vez, bronze, vai lá. Muita não tem coragem, rapaziada. Eu já anda. E aí, bebida, bebida também. Caraca, muito maneiro, velho. E pega o pessoal. E é um negócio de... É, a menina sentada na garrafinha, hein, rapaziada. Tiraram o ano. Escorrega legal, né? Estamos chegando aqui na casa do seu Edir, vamos comprar umas pipas. Agora, a questão é se ele tá em casa aí. Tá vendo? Isso. Pô, mas ela já vai tocar direto. A gente não ia soltar pipa, viemos aqui no pai entregar uns brinquedos, né, Bruno? Mas, viemos desprevenidos. Então, tô sem pipa aqui, vou ter que comprar, mano. Se o seu Edir tiver aí. Se o Edir tá aí? Oi, querida, acho que é do caminho. Oi, dá em sentar. Se o Edir tá aí? Tá tomando banho. Pô, tá vendendo pipa ainda? Eu acho que é aguardar ele um pouquinho. Tem problema? Não, não. Tá bom? Quer esperar aqui dentro? Ah, pode ser. Dá licença, hein. É, isso aí não. Não tem ajuda. Isso aqui, Bruno, papai, rapaziada. De quê? Pô, eu tomei as vacinas, rapaziada. É, os caras falaram que era... Era febre amarela. Pô, várias vacinas. Aí tomou tudo, agora tem muito. Aí tô... Eu acho que ainda falta mais umas quatro ainda. Caraca. Pô, mas não tem nada aí. Dói, você quer tá? Boa, você quer tá dói, hein. Bota só pra... Só pra não sair o sangue, mas... É, eu não tenho sangue, né? Mas não saiu. Aí, rapaziada, chegamos no estabelecimento. Caramba, hein, seu Edir. Já me deparei com uma raia bonita, trabalhada aqui, hein. Aí, rapaziada. Como é que a... Isso aqui é a tua hora de produção, né, seu Edir? É live, né? É. Só tomzinho que ele transformou em espaço pra pipa. Que bacana, rapaziada. Pô, maré mesmo, boa. A última vez que eu vim, tava mais com as frestinhas, Cedir. Agora já tem as caprichadonas grandes. É, tem mais uma orra aí, né? Pô, tem um tempinho que a gente não vê aí. Esputinique, o que tem, Cedir? Esputinique? Pega aqui atrás. Grande. Tem uma coisinha aqui, ó. Ali atrás tem também. Ih, cara, quase... Ué, vai cair na caixa d'água aí, vai dar probleminha. Só vou ter essas grandes aí, que o resto o cara levou aqui do ônico. Grande, colorida, tem? Esputinique? Vem aí, Bruno. Não, não, acabou tudo. Só tem essas assim mesmo. Ah, só vai ter me arra. Olha, né? Velocity, vai. Velocity também, né? Aqui. É, a série de temos lançamento aí, hein, Bruno. Vou ver o que eu vou pegar aqui, ó. Tem que pegar um pouquinho. Tem esse esputinique pequeno. Chegamos aqui na laje do pai, ó. As pipinhas que eu comprei aí, ó. Comprei algumas flechinhas. São dois, quatro, seis, sete flechinhas no total. Esputinique do seu Edi, que é o forte da casa, aí, ó. Com aba de duas cores, um com aba preta. E três Veloster dele aí, ó. Vermelha e preta. E o Bronzo já lançou. Aí, o Bronzo lançou um pipão, rapaziada. Pipa toda feita de plástico. Ah, é, porque eu vou mostrar pra rapaziada. São um garotinho que acompanha o vídeo lá do... Cara, calma acho que, né? Caiu? Saiu o bico de pata. Caldo dos patas. É, o garotinho, eles acompanham lá do Towsetti. São muito fã lá, velho. Aí fez essa pipa pra tu? Aí fez, ó. Feita por... Ué? Cauã, né, velho? É que eu tomei ruim de ver também. Feita por Cauã. Pipa Combate, tenho 12 anos, moro no Towsetti. Tomo junto. Tomo junto. Então, vamos ver se a gente consegue cortar pelo menos uma coelha. É, joga pro alto e tenta ser feliz, velho. Bonita, né? Bonita pra caramba. Toda de plástico. Então, vamos que bora. Então, o bronze de pipa nesse céu, hoje o céu tá bonito, hein? Por enquanto tá azulzinho. Pipa azul no céu azul. Corre do pagode, não! Aqui embaixo deles, olha aí, rapaz. Pipinha pequenininho, um comi-a-rato, bronze. Não. Se tu corta e a para, um comi-a-rato. Na lateral aqui é do nilo, né? Já pegou o nilo. Não. Eu gosto é veneno, né? Se tu botar pra rodar, ela vai cair. Tá achando que vai vir passar puxando. É, vai que vai! Vai embora! O que tirou até a máscara pra gritar, mano? Vai ter que ver que... Nilo tá parando? Que batida, Davi? Puta, o nilo acho que parou, rapaz. É, 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 é. Devagar, nilo. Vai devagarinho. Acho que tu conseguiu, mano. Tá achando que vai vir passar puxando. Pô, parou muito bem, mano. Foi pra não perder mesmo, né? Vamos contar a vitória só quando chegar na mão, né? É o jeito. Passou um puxando, não foi, Brunson? Nem sei. Brunson é aquele arranque mesmo. Chegou aí. Ei, ei, ei. Caramba, olha só. Como é que tu parou isso? Meu Deus. Tu vai ter que arrebentar, filho. Já é. Não tem jeito. Deixa eu abrir aqui pipinhaça daí que os caras estão soltando. Olha aí, rapaziada. Pô, uma ave fênix aí. Bonita, mano. Gostei, hein? E o nilo com a tradicional velosta. Bom, começamos de é bom, Brunson. Tu colou de novo isso aqui? Ah, é pra casa de pernilongo. Ah, tá. Pernilongo costuma vir morder, né? Aí já tampei aqui pelo menos pra eles não ter lugar pra... Ah, não pegar onde foi a vacina, entendi. Não ter lugar pra eles puxar o sangue. Tá certo. Tá ficando ainda não ter olhado, pô? Aí vem ele, ele é verdinho. Pô, se tu corta e a para, o Brasil vai o delírio, hein, Brunson. Já. Não. Ih, a verdade, hein? Não trabalho. Pô, Brunson, acho que tu fez besteira, hein, Brunson. É, ó. Quer passar ali, nilo? Deixa eu deixar ali no trabalho. Assusta ele que ele vai ter que esticar. Trabalha em equipe, nilo. Ih, subiu outra dos caras. Aô, vai embora, é o trabalho! É isso, bros! Eu tô achando que pode estancar ainda, viu? É, dá um de bico agora, que se tiver que estancar, acho que estancar agora, pô. Cuida, que pode estar rolando aqui. Puxa um pouquinho mais, caiu lá, paro. Ih, os caras tão botando mais, não tem jeito. É, live do pai, a gente já sabe como é que funciona. Já tem, rapaziada. Ih, eu tô batendo um montão. Subiu uma laranja ali, ó, e uma branca. O Nilo já tá indo ali, ó. Vai, deixa o Nilo tirar um. Vai, Nilo, pega ele, Nilo. Nossa, olha, rapaz. Já acertou a largada? Eu já falei. Eu não tinha reparado que tinha uma pipa em cima, não, mano. Deu uma distraída. Nilo, para. Para, joia. Ih, se não parar, eu vou parar, viu? Vai lá, bronce. O Nilo deu mole e foi pra caramba. Ih, agora é daqui, rapaziada. É a live do pai, filho, ó. Oi? Não. Aqui é assim, rapaziada. Rapaziada, escuta o primeiro grito, começa a brotar pipa de tudo quanto é live. Caramba, bronce. Pipinha, realmente, que o moleque fez aí pra tua, top. Um homem só, porra. Nilo conseguiu recuperar, hein? Ih, Nilo, vai te pegar. Joga, joga. E o trabalho. Que problema, rapaziada. Olha isso. Oi! Ei! 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 Ih, Nilo, não sei se vai conseguir trazer, não, hein? Ih, o gosto é o arranha-gato ali, ó. E a linha já tá no arranha-gato. Ih, Nilo, agora tu vai ter que mostrar muita habilidade, mano. Tá, vamos no arranha-gato agora. Já é. E o arranha-gato ali, ó. Tá bom, moleque. Pô. Pô, fizeram uma dupla bonita, mas... Deu ruim, Bruno. E agora? Pô, dá um comentário pra rapaziada que o pessoal fala que é arranha-gato, mas a gente não vê gato e é só as pipi que agarra. Isso que eu não entendo. Vocês entendem, rapaziada? Pô, tirou onda, hein, Bruno? A rabiola aí, rapaziada. Descarrega aí. Quem que tinha arrumado essa? Pra largar? Então, foi que foi. Vou botar a minha. Lá de Matir. Lá de Matir? E eu vou de esputinique e seu Edir aí, rapaz. Essa faz barulho. Foi até embora. Virei, botou lá de Bajó. Pode vir, cagão. Lá pegou o meu rabiola no final. Ih, tá vindo dois... Ih, caramba. Pô, Bruno, você deu um ar, hein, cara? Se eu for muito firme, ele vai me ganhar. Aí a gravação pega, né? Pega. Tá aberto pra caramba. Só ir descer. Ih, pegou a vinheta aqui. Tchau, garoto! Tá vendo se puxou? Isso, puxou bonito. Vou te falar que eu aparei, hein? Caiu, caiu. Já foi, pai. Já foi, pai. Só dá noz. E eu ia me ganhar. Pai, você queimou aqui. Mano, pai, é o queijo. Tomou, garoto! Agora eu apare. Aê! Você queimou aqui. Mano, pai, é o queijo. Tomou, garoto! Tá arris, moleque. Pô, lembra de que o pai tem bastante criança de espera aqui, né, pai? Pai é puro, pai é troca. Agora é tudo comer, né? É tudo comer, né? Tem que tomar uma garota aqui, né? Tem que tomar, né? Tem que tomar, né? Pô, só, a gente tá pegando filme, né, pai? Tá com isso que caramba. E aí, rapaziada. Foi embora. Era um pedacinho de linha que foi certinho aqui. Pertinho que eu abri. Flechinha é top, hein? Isso aqui na mão do Minha Noz já dá trabalho, hein? É, rapaziada. Eu não tinha mostrado direito o Sputnik, como é que é feito. É uma raia de plástico, né? Na verdade, é uma flechinha. É um flechão, né? Flechinha no formato grande. E ele cola uma aba aqui, ó. No durex mesmo. Aí faz essa barulheira, mano. E fica um destaque no céu, né? Aí. Tá chegando também nesse trabalho aí. Tá na linha? Tá. Puta, Nil, tu fez merda? Como é que tu faz agora? Que a pipa sumiu lá pra baixo. Deixa trabalhar, Nil. Não tem muito o que tu fazer, não. Perdi de vídeo. Pegando mais rosto. Daqui a pouco vai aparecer aí alguma coisa, eu acho. Ih! Cortou? Cortei. Esse foi o cruz escondidinho. Ele mesmo, ele não viu, mano. Tá gravando aí? Claro que eu tô. Pô, não é possível, mano. Se fosse uma barilha pesada, já tinha... Como é que eu vou afrouxar? Pegou na linha lá, ó. Larga, larga, larga. Tá um trabalho, vai ter que deixar o trabalho. Não, ainda não cortei, parei. Agora cortei. Obrigado, Bruno. Até sem querer, eu tô cortando hoje. Diminuiu. Não quer saber, não. Quer laço. Caraca! Agora, rapaz. Pô, largada era pra ter entrado e já cortada. Ih, ficou só na rabiola, eu acho. Acho que era normal embora agora. Embora dia, agora deu a embora dia. Eita! Acho que eu ia te cortar, não. Pô, mais um pouquinho. Não ficava nada. A minha tá no alto. Pera aí. Opa! Cortou. Até parou. Até parou. Cuidado com a madeira aí. Ixi. Zaca aí, zaca aí. Ih, nossa. Foi. Pô, você deixou agarrar ali, rapaz? Pô, não é possível. Vai pra lá, vai pra lá. Pô, não é possível. Bruno, só de lá pra mim. Ah, não. É mentira, mano. Parece mentira. Agora foi. Mais uma pra quanta. He-he-he. O cara tá meio triste, cara, hein? Ele deve sentar com a tampadinha por um lado. E aí Ah, 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 ha, ah. Fim, 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 fim.